Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Não trouxemos aqui o vídeo da teleconferência, não consegui acompanhar hoje, foi um dia corrido, mas... Vamos falar um pouquinho sobre IRB. Saiu matéria, matéria boa, mídia gostando. Vamos falar um pouquinho da ação do dia de hoje também, das movimentações, da cotação. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, me siga lá no Instagram, arroba upaipeter, entre no Telegram, link na descrição. E claro, vire membro do canal, amanhã tem consultoria de membros, se você não pediu algo na consultoria de membros, pode ser até conselho amoroso, só entra aí e venha ser membro do canal, aproveita que amanhã tem consultoria, tá? IRB projeta volta de dividendos e vê prejuízos no passado, a ação sobe, poderia ter subido mais entre nós, não estamos satisfeitos ainda, tá? IRB ainda enxergando volátil, mas aposta em nós oportunidades de negócios para crescer. Diretoria do IRB, então, voltou a vislumbrar, que na minha opinião não é vislumbrar, né? Está meio que anunciando, né? De uma maneira um pouco mais velada aí, bom entendedor, minha palavra basta, né? A possibilidade da distribuição de dividendos no próximo ano. Durante a teleconferência, o CEO da Companhia Marcos, pessoa de Queiroz Falcão, nem sabia que eles são o nome inteiro dele, né? Diz que a empresa ainda tem prejuízos acumulados, mas se até o fim de 2024 voltar a ter lucros consistentes, a distribuição de proventos deverá ser retomada. Devemos acabar com o prejuízo mais breve possível, para assim voltarmos a pagar dividendos. E é o que eu falei no último vídeo, galera, tudo o que eu falei no último vídeo está aqui coerente, tá? Se tudo correr bem, devemos encerrar o prejuízo acumulado este ano. Pô, seria realmente o ano da virada, né? CFG da IRB lá, o Clean Fix and Growth, rolando, né? Eles prometeram, eles estão entregando, galera. Por isso que eu falo, às vezes é bacana acompanhar um case, na maioria das vezes, né? E confiar na empresa, né? No quarto trimestre do ano passado, a empresa voltou a registrar lucros de 38 milhões, revertendo prejuízo, né? A matéria, pelo que eu estou vendo aqui, também não trouxe os números de janeiro, como a gente trouxe na sexta-feira, seria bacana incluir, mas enfim, né? E olha lá, apesar de não indicar guidance para 2024, a estimativa da IRB é elevar os prêmios deste ano em cerca de 10%. A reestruturação da carteira foi um dos pontos-chave de virada ao longo de 2023, com destaque para Underwriting de 2023, que fechou positivo em 155 milhões no acumulado do ano. Nos últimos três anos, a IRB focou, né? Em diminuir a exposição da carteira internacional, focando na brasileira, né? E assim ampliou a participação de prêmio emitido no Brasil de 60,6% para 82,8% aqui em dois anos, tá, galera? Do quarto tri de 2021 para o quarto tri de 2023. Como consequência, a fatia internacional no período caiu de 21,7% para 10,4%. O foco até então era ter uma carteira 80% voltada ao Brasil e 20% em mercado internacional, especialmente na América Latina, e mais ou menos atingiram a ideia, né? Até ultrapassaram. Após análise de mercado feita ao longo de 2023 para 2024, o objetivo mudou. Agora com atenção especial voltada para a Europa e para a América Latina. O Brasil continuará a representar a maior parte da carteira, mas agora com o objetivo de 70% da fatia total dos prêmios de IRB, enquanto na América Latina a expectativa é ter cerca de 20%. E na internacional, sem latão e com fogo na Europa, a estimativa é girar em torno de 10%. Antes eram 5%. Ou seja, leve mudanças de planos, né, galera? As oportunidades que teremos a explorar em 2024 são bem maiores do que vimos inicialmente. Em viagem recente à Europa, percebemos oportunidades lá. Acreditamos que não é só na América Latina, mas também na Europa que teremos oportunidades, tá? Na América Latina a companhia vai focar em mercados como Peru, Paraguai, Uruguai, Colômbia e México. Vamos para ramos em que nos sentimos confortáveis e sempre com foco em rentabilidade, né? E aí, a própria matéria retoma aqui assuntos de 2023, né? Ao longo de 2023, o IRB viu dois índices importantes chegarem a marcas históricas. O percentual de sinistralidade que mede o volume de pedidos de indenização dos clientes frente à arrecadação, caiu 55% no quarto trimestre de 2023, né? Já os sinistros retidos chegaram a 2,907 bi em 70%. Já a sinistralidade caiu de 94 lá no quarto trimestre de 2022, né? Para 60 no último quarto trimestre agora, né? O que demonstra, segundo Rodrigo de Souza Lobo Bot, o vice-presidente financeiro, a limpeza da carteira de IRB ao longo de 2023. Segundo a diretoria, esses resultados foram obtidos por meio de ações executadas como ajuste de preços, diminuições de participação em determinados contratos. Para 2024, o calendário de renovações prevê novidades ao longo do ano. Grande parte dos contratos brasileiros se renovaram em janeiro, mas há renegociações previstas entre abril, junho e julho nos contratos da América Latina e internacionais nos contratos do agro. Outro indicador acompanhado de perto pelo mercado de resseguros é o índice combinado de IRB, pois ele agrega sinistralidade, comissionamento e demais despesas. O indicador terminou em 2023 a 109%, conta 137 em 2022, queda de 28 pontos percentuais. De acordo com o Bot, o resultado ainda está com o índice pretendido, mas mostra, obviamente mostra, né galera, um avanço significativo em relação ao ano anterior, tá? E aí eles continuam, mas eu vou pular aqui para expectativas, tá? De acordo com o CEO do IRB, a projeção para 2024 é crescer sem reduzir preços. A expectativa é que os níveis de taxas de juros continuem altos, permite que a empresa traga bons retornos às reservas sem correr mais riscos. Vamos evoluir na gestão de risco e utilização do nosso capital. O IRB espera enfrentar o mercado ainda volátil, mas com novas oportunidades de negócio à vista, ainda de olho na demanda por capacidade maior do que a oferta do mercado. Estamos mudando de patamar, ele falou, né? Na teleconferência, o FACON trouxe números atualizados de janeiro de 2024, então eles trouxeram no finalzinho aqui, que registrou lucro de 36,8 milhões, né? O resultado de underwriting de janeiro ficou em 45, dando continuidade aos bons números vistos em 2023, e pode ser o começo de um gigantesco trimestre de 2024, primeiro tri, claro, né? De números gigantescos, tá? Junto com isso, temos o IRB, então, com alugadas bem lá embaixo. Isso, não temos aluguéis na quinta-feira, né? Mas alugados até a quarta-feira extremamente baixos, né? E o IRB teve uma explosão de cotação hoje na abertura. Chegou ali nos primeiros 45 minutos, ava ter 6,46 e tudo bem. Depois de uma broxada, né? Acabou ficando batendo aqui nesse 38,10 como região de suporte, mas consolidado, né? Manteve o gap de alto, subiu aí 2,44%. Hoje foi um pregão marcado pelo negativo, tá, galera? 0,87 de queda pra Ibovespa. E aí nós tivemos não só o IRB, mas a grande maioria dos ativos fazendo esse movimento aqui. Isso os ativos que subiram, tá, galera? A grande maioria dos ativos que tentaram alta fazendo essa alta e essa devolução, né? Isso do intraday, tô falando, tá? Então não foi só o IRB que fez esse movimento. O IRB ainda fechou bem positivo, né? E ela tentou aqui sair do suporte de novo, mas não conseguiu. Acabou fechando aí perto do 38,10. Então, galera, essa matéria pós-teleconferência aí da IRBzinha justamente mostra o que a gente falou na sexta-feira de manhã sobre oportunidade de preço, sobre olhar pra frente pra IRB. O volume da IRB não aumente hoje, né? 141,38 milhões. Então, galera, eu mantenho, tá? Que IRB precisa reconquistar a confiança do mercado. Isso é um trabalho árduo. Talvez o primeiro tri de 2024 mostre a confiança novamente ou ajude gigantescamente essa confiança a voltar. Esses papos de proventos estão cada vez mais fortes e agora já muito próximos. Então, pra quem ficou acumulando IRB, tem uma gigantesca boa notícia chegando e tudo isso vai junto, provavelmente, jogar a cotação pro alto no longo dos próximos meses e anos. Acho que focar em semanas é um pouco errado pra IRBzinha. Eu focaria aí em meses e semanas. Ou melhor, meses e anos, tá? A realmente longo prazo aqui, IRB investível novamente, um preço de cotação absurdamente barato, comente aí. Beleza? Deixa o like, vire membro, IRBzinha, foco do dia hoje, claro. Partiu!